A paz de Jesus e o amor de Maria. No hebraico o nome Cosbi pode significar mentiroso, embusteiro, enganador. O nome deriva de uma antiga raiz que pode ser entendida etnologicamente como minha mentira. Sendo assim, a mulher que vamos começar a estudar hoje faz jus ao seu nome, uma vez que ela própria vivia uma grande mentira, pois adorava a deuses falsos e ainda arrastou homens israelitas para o pecado da idolatria e orgia, levando um deles a morrer junto com ela. Cosbi era filha de Zur, uma de Anitta. Na história que vamos conhecer, houve uma ocasião em que morreram cerca de 24 mil israelitas por causa da imoralidade sexual. Em conexão com o deus Baal de Peol, Cosbi junto com Simeonita Zambri, que havia levado a sua tenda, foi morta por finéas. Este transpassou os órgãos genitais de Cosbi e Zambri, devido às suas práticas abomináveis de adoração a outros deuses. Pouco tempo depois, o pai de Cosbi também foi morto. Para situar você que me escuta, preciso te dizer que os madianitas eram um povo descendente de Midian, um dos filhos de Abraão com Ketorah, aquela que foi uma das concubinas de Abraão após a morte de Sara. Os madianitas são citados na narrativa bíblica, muitas vezes em oposição aos filhos de Israel. Midian estava entre os filhos das concubinas, que foram despedidos por Abraão com presentes e enviados para o leste, a fim de que não causassem problemas em relação à herança de Isaac, o filho da promessa. Esse detalhe pode explicar porque posteriormente esse povo se rebela contra o povo de Israel e infelizmente consegue levar muitos israelitas a práticas abomináveis. Hoje você acompanha comigo o livro de Números capítulo 25 e vamos dos versículos 1 ao 6 e amanhã vamos retomar o texto para continuarmos o nosso estudo sobre Cosbi. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal Fegol, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e penduro os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vós mate-os que se tenham juntado a Baal Fegol. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sobre os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Como podemos ler, uma madianita foi introduzida junto dos israelitas debaixo dos olhos de Moisés. Essa mulher era pagã e adorava deuses estranhos e mantinha práticas sexuais horrendas. Quero que você hoje fique com algo no seu coração. Na verdade, quero que se pergunte, pois amanhã vamos voltar para finalizar a leitura desse texto bíblico e preciso que você tenha meditado sobre o assunto. Primeiro vemos que os israelitas estavam habitando em Setim, ou seja, na terra de outros povos. E a palavra diz que muitos dos israelitas aceitaram o convite dos madianitas. Estes se prostraram diante dos seus deuses e comeram o que lhes era proibido. Então, é preciso nos perguntarmos, será que quando eu visito outras cidades, outras culturas, ou até mesmo quando eu visito a casa de meus amigos ou familiares, eu resisto aos convites que porventura surgem e que fatalmente podem me levar à perdição? Ou eu fico fiel aos valores da minha fé? Onde quer que eu esteja? Se alguém me vê ou não, eu mantenho minha fé e obediência a Deus? Ou sou movido por achismos e modismos que me fazem vagar de um lado para o outro como palha seca jogada ao vento? O povo madianita conseguiu facilmente levar o povo de Israel para o pecado. E olha que esse povo foi um povo amado por Deus e receberam vários livramentos e libertações. O povo de Israel foi assim, muito amado. Mas ainda assim, esse povo, por motivos torpes, acabaram traindo o Deus de Israel. E dessa vez caíram em pecados gravíssimos que entristeceu de forma tremenda o coração de Deus. Mas não se engane, meu irmão e minha irmã, nós ainda hoje, a cada escolha errada que fazemos, a cada situação pecaminosa que vivenciamos. E pior, cada vez que cedemos às tentações do mundo e da carne, conseguimos entristecer o coração de Deus da mesma maneira. Assim como Deus era para aquele povo, Ele é conosco. Ele dava demonstrações claras e diárias de fidelidade para com o povo. E continua no cotidiano da nossa vida, nos provando o seu amor e fidelidade para cada um de nós, apesar dos nossos pecados. Deus está todos os dias batendo a porta do nosso coração, nos convidando a uma vida nova e ao abandono do pecado e das idolatrias. Mas muitas vezes o que Ele recebe de nós? Indiferença e desamor. Quero que se faça essa pergunta e medite quais têm sido os ídolos da tua vida, o que tem tomado o teu coração. E amanhã retoma comigo esse estudo importantíssimo. Cosbi e seu povo têm muito a nos ensinar. Devemos aprender com eles como não devemos proceder diante de Deus e dos nossos irmãos. Em Apocalipse 3, 20, Deus nos faz um convite diário. Ele nos diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Eu com ele e ele comigo. Meu irmão e minha irmã, deixa Deus entrar e sentar à mesa contigo. Não sejamos como os israelitas que preferiram aceitar o convite dos madianitas ao invés de aceitar o convite de sentar-se junto ao Pai na mesa, que é soberano e dono de todas as coisas. Ele tem um banquete para cada um de nós, enquanto que o mundo nos oferece apenas migalhas. Dispensemos as migalhas e fiquemos com o que é mais valioso. Desfrutemos do banquete. Fica comigo e não perde a finalização desse estudo amanhã. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que você deseja, que abra a porta do coração e deixe Cristo entrar. Faz essa evangelização junto comigo. Com certeza o Papai do Sol fica muito feliz e eu também. Se inscreve no canal do YouTube, deixa o like, ativa o sininho, comenta lá no YouTube, comenta aqui no Instagram. No YouTube é importante porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai levar para outras pessoas. A cada toquezinho simples de dar um like, de fazer um simples comentário, você está ajudando a evangelizar. Então, que possamos ser canais de bênçãos nas vidas dos nossos irmãos, familiares, amigos, colegas de trabalho. Enfim, de todos aqueles que Deus coloca na nossa vida. E até amanhã, se o Papai do Sol nos permite. E até amanhã, se o Papai do Sol nos permite.